Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, eu inventei hoje de tirar os meus enfeites de Natal dos armários, gente. E eu tô aqui dizendo, eu tô fazendo uma guirlanda aqui, pra gente dar um arzinho, né, de alegria, de colorido nesse Natal na nossa casa. Isso traz, assim, aquele espírito, né, natalino, que é muito bom a gente sentir isso. E hoje, pela segunda-feira, eu inventei, pessoal, de tirar as baguncinhas do ano passado do armário. Mostra aí, gente. Gente, mas dá uma bagunça. Bom, porque eu sou bagunceira, gente. Eu sou bagunceira. Né, Cintia? Eu sou bagunceira, Cintia? É, um pouquinho. Ai, gente, diz eu que tô fazendo uma guirlanda aqui, minha gente. Gente, sobrou um monte de bolinhas aqui. É bolinha que fala? Enfeites, né? É, bolas de Natal, né? Bolas de Natal. Geralmente colocado na árvore de Natal, né? Não, na guirlanda também, né, filha? Coloca na guirlanda, é. Aí, gente, olha como que tá ficando bonitinho. Vocês estão gostando? Aí eu vou ver onde que eu vou colocar. Eu não vou enfeitar lá na frente, não. Eu quero enfeitar a nossa cozinha aqui, onde eu gravo meus vídeos, né? E eu quero enfeitar a minha casa, aqui dentro de casa. Não vou colocar lá na frente, não. Eu quero arrumar um cantinho. Pra cada cantinho eu quero botar, nem que seja uma bolinha, um Papai Noelzinho. Então é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês aos poucos. Depois eu vou mostrar a casa toda arrumadinha. Como que ficou, tá, gente? Amanhã eu vou ter uma aluna aqui. Vou ensinar a fazer panetones amanhã, que eu tô entrando nessa área, né? De ensinar as pessoas a fazerem panetones, bolos, né? Tudo o que a pessoa quiser, eu tô dando aula, né? Então eu tô começando amanhã com a minha primeira aluna, aqui na minha casa mesmo, né? Porque as pessoas aqui de redondezas, que quiserem aprender, eu tô dando essas aulas, né? E pras pessoas aprenderem também pra poder empreender, né? Pra poder sair vendendo, enfim. Então amanhã, talvez eu gravo um pouquinho pra vocês verem, né? Porque a pessoa talvez não vai querer aparecer. Então, vou aqui vendo onde que eu vou colocar. Tô pensando, pessoal, de colocar aqui. Ou pedir opinião à minha filha também. Aqui, ó, ou aqui, pendurado. O que que você acha, Cíntia? Eu prefiro encostado na parede, eu acho. Aqui? É. Hum, vamos ver então. Então é isso, pessoal. Já já a gente volta. Eu vou arrumando aqui os enfeites. Acho que eu vou colocar uma fita aqui também, ó. Um laço, né? Na verdade. O que que você acha, Cíntia? Fica bonito. Aqui é o revisteiro, gente. Aí eu vou inventar uma moda aqui com ele. Porque ele fica aqui, eu não tenho muita serventia com ele, né? Eu vou falar, ah, vou fazer como ele fosse... Ah, mas, gente, tá uma doideira minha aqui, tá? Ele vai ficar bonitinho, gente. Tá assim, Cíntia? É. Com os laços de Natal, né? É. Aí eu vou colocar uns enfeites aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom, né, gente? O que que você achou, Cíntia? Legal. Eu coloquei uma estrela de papel que eu tinha, tá? Aqui, pessoal, eu pendurei esse festão aqui, ó, que é de corda, né? E com as bolinhas aqui, bem bonitinha. Aqui eu coloquei esse festão aqui que a gente usa em árvore, né? E também em carnaval. É. Aí eu coloco aqui só pra dar um volume. E aqui, gente, eu tenho uns bombons, né? De isopor, de isopor, enfeitados. Aí eu coloco aqui também. Gente, eu não gastei nada. É tudo do ano passado, tá? Então, se a gente pede, guarda, depois no outro ano a gente usa. Ó. Aí faz esse cantinho assim, ó. Esse cantinho aqui já tá bom. Colocou um anjinho, né? É. Coloquei um anjinho. Esse cantinho aí ficou assim. Aqui, pessoal, tem essas botinhas aqui, ó. Coloquei um pouquinho de enchimento aqui dentro, ó. Só pra ficar mais gordinha, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Nessa porta e na porta da sala também. Eu tenho outra. Aí eu vou colocar aqui na porta da sala. E aqui na porta, pessoal, da sala, eu vou colocar uma outra botinha, tá? Bom, pessoal, aqui, ó. Tô arrumando esse cantinho aqui da sala. É tudo no improviso, gente. Aí, ó. Eu vou colocando os enfeitezinhos aqui. Vou colocar umas bolas que eu tenho grandes aqui, ó, em cima. Pinheiros, mais um anjinho de plástico. Uns enfeitezinhos de presente, de isopor. Aqui eu vou colocando bolas, né? Eu mostro direitinho como que ficou, pessoal. Oi, gente. Hoje é outro dia. Eu não tive coragem de finalizar o vídeo pra vocês, porque cansei demais, gente. É, porque eu fiz a limpeza na casa também, junto com a decoração de Natal. Bom, gente, aqui eu coloquei a botinha do Papai Noel na porta, né? Daqui é a porta da cozinha. Aí, pessoal, aqui é a minha varanda, né? Igual vocês já sabem. Aqui, pessoal, é a porta da sala. Coloquei também uma botinha do Papai Noel. Aqui, pessoal, eu já tô entrando pra sala. Aqui também coloquei uma botinha do Papai Noel. E aqui, pessoal, eu fiz uma decoraçãozinha. Nessa mesinha aqui, isso aqui é o revisteiro. Aí eu tinha umas bolinhas, uns bombons, uns anjinhos, umas estrelas. E o pisca-pisca. Aí eu fiz essa arrumaçãozinha aí e achei que ficou bem legal. Porque o revisteiro quase não aparece no chão. Enfim, achei um lugarzinho legal pra eu colocar ele. Aqui, pessoal, eu tenho... Um pé de máquina, né? Que eu fiz uma mesinha. Aliás, eu tenho dois, né? Igual vocês viram lá. Ele ali é um pé de máquina, né? Aí eu fiz uma mesinha. Aqui, pessoal, eu coloquei as fotos, né? Essa daqui é a foto da minha família, né? De antes. Meu ex, meu filho, minha filha e eu. Esse daqui é meu filho, né? Também que faleceu, que é esse daqui. Né, gente? Eu perdi um filho com oito aninhos. Aqui sou eu e minha filha, né? Quando ela se formou no colégio, no presinho, né, Cíntia? Foi. Esse daqui é minha sobrinha, linda. E esse daqui é o tio da Cíntia, o Moisés. E quando a Cíntia fez, 15 aninhos. Aqui, pessoal, a minha TV, que tá no meu canal. É claro, né, gente? Aqui, pessoal, é o meu rack. Aí eu tenho duas flores ali em cima. Uns vasos, né? Aqui fica o meu telefone. Embaixo tem meu DVD. E em cima tem meu notebook. E em cima aqui, pessoal, é o painel da TV. E aqui na sala é isso, gente. Aqui, pessoal, a gente já tá entrando no quarto da Cíntia. Tem a cama dela de casal. O guarda-roupa. Ali eu só botei uma decoraçãozinha. Bem simplesinha na penteadeira dela. Ali tá o capacete dela. E o notebook. Embaixo aqui não fica muita coisa, não. Tá bem simplesinho. Aqui nesse cantinho, pessoal, eu coloquei uma guirlanda. Eu fiz. Coloquei bolinhas, né? Embaixo eu tinha uma estrela. Eu coloquei. Aí eu tinha esses cordãozinhos. Coloquei pisca-pisca. E embaixo eu coloquei um arranjozinho. Com um pinha e um anjinho. Aqui a gente tá entrando no banheiro. Não repara no banheiro que tá sem a tampa do vaso. Aí, gente, ficou assim a nossa decoração. Olha, eu fiz só um arranjozinho aqui em cima da caixa do vaso. E em cima do... Da pia. Só pra dar um toque mesmo. Agora, pessoal, a gente tá entrando no meu quarto. Nessa porta, né? Que eu entro. Aí tem o meu painel, uma TV. Aí, pessoal, aí é minha penteadeira que eu fiz uma decoração de Natal bem singela. Só coloquei mesmo umas bolinhas, uns Papai Noel aí, né? Uns simulando uns presentinhos também. E a minha penteadeira ficou assim, bem simples, né? Aí tem umas partilheiras que eu coloco alguns enfeites, né? Alguns bebelosos de biscuit que eu gosto. Aliás, gosto muito de decoração, gente. Eu pretendo decorar minha casa todinha, mas agora tá me faltando verba. E aí eu vou... Vou fazendo aos poucos e vou mostrando pra vocês como que vai ficar a minha casa. Aí quando eu posso gastar pouco, aí eu pego e mostro pra vocês. Faço e mostro. O meu quarto tem essa cortina, a minha cama. Não arrumei a cama, não. Assim, só coloquei a coxa mesmo do que tava na cama. Nesse dia não trocou, não. Aí eu tenho o guarda-roupa, gente. E aí meu quarto termina. Aí eu tenho uma máquina, fazer uns pão de prato. Eu nunca faço, né, Cíntia? É. Aqui, pessoal, na cozinha, eu tenho uma TV com painel, né? Aí aqui eu tenho uma cristaleira, né? Que eu guardo aqui os meus bebelosos de fazer os meus vídeos pro canal Janete Culinarista Bom Sabor. Né? E ali a porta de saída. Ali em cima eu tenho um relógio. Que tá com a hora errada. Tá sem pilha, né, Cíntia? Tá. Aqui é onde eu boto as chaves. Aqui, pessoal, eu tenho fogão. Eu tenho um móvelzinho pra colocar o botijão de gás. Aí, gente... Em cima eu coloco alguns enfeites de Natal, né? Porque eu coloquei um cisne e coloquei cheio de bolinha de Natal. Faga, enfim. E aqui em cima eu coloquei também uns enfeitinhos de Natal. O tiquinho aí eu peguei e joguei aqui dentro da fruteira. Aqui, pessoal, eu tenho os meus lugares. E o armário em cima, né? Aí eu tenho o armário em cima da pia. Aí já é minha pia. Tá um pouquinho de louça, mas esse é normal. Aí eu coloquei um enfeitezinho ali. Em cima da pia também. Que é uma guirlanda. Coloquei uma flor de Natal em cima. E pronto. Já ficou assim. Aí fica a minha janela. Pesiana na cozinha também, gente. Aqui eu tenho um móvelzinho. Que aqui eu guardo os bicos de confeitar. As decorações de bolo. Enfim. E em cima, aí eu coloco o micro-ondas. Mais em cima, mais armário. Ali eu coloco alguns vinhos. E algumas decorações. E a minha geladeira. Mais armários. E aqui embaixo, eu coloquei a minha galinha da Angola. Cheio de bolinhas. Eu gosto muito de bolinhas de Natal. E aqui, nesse vidro, eu coloquei mais bolinhas. E em cima, eu fiz um arranjinho com Papai Noel. Sininho e algumas frutinhas. Aqui tem uma guirlandinha. Tudo, pessoal, do ano passado. Tudo reaproveitado. Tá, gente? Aqui eu coloquei uma estrelinha. E esse cantinho ficou assim. Bem simplesinho, gente. Então, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha decoração bem simplesinha. Com tudo do ano passado, né, gente? Não precisei gastar nada. Que tempo de crise, a gente tem que aproveitar as coisas que a gente tem, né? Não deixe de fazer, não. Coloca um brilho, alguma cor no caso de vocês. E já muda muito. Gente, eu gostaria de desejar pra vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de felicidade, amor e paz e saúde, é claro. Gostaria também de desejar pra minha amiga Marlene Viguini, que mora lá na Espanha. Ela vai estar aqui em Colatina do Espírito Santo e vai vir aqui na minha casa. Eu espero que ela fique aqui. E assim, tô muito feliz com a vinda dela pra cá. E eu gostaria também de desejar a todos. Todos vocês, todos meus familiares, sobrinhos, irmãos, cunhados. Todas as pessoas deste mundo um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz. Falei, Cíntia. Feliz Natal, gente. Tudo de bom, Deus no coração, muita paz, muito amor. É isso aí, gente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Beijo, meus amores. Fica na paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma